E o que eu quero falar pra você é que toda dor, todo problema, ele vem de três causas, tá? São sempre essas três, sempre essas três, pessoal. Qual que é o primeiro? O seu problema, ele pode estar vindo de falta de informação, falta de informação. Vou dar aqui um exemplo pra você, tá? Bom, vamos lá. O analista de licitação, quando eu falo do analista de licitação, por que, Flávio, por que você sempre fala muito do tubarão? Então, por que tem um tubarãozão aqui, ó, em cima de você? Vamos lá. Se você olhar, tá? Vamos dar uma olhadinha ali no... Eu vim de família de pescador, tá, gente? Então, eu vou falar muito aqui dos peixes, né? Meu pai já me levava pra pescar com quatro anos de idade, meu avô me levava pra pescar, família de pescador. Então, se você olhar o fundo do mar, tá? O tubarão, ele é o maior predador que existe no fundo do mar, no oceano. Ele nada livremente, ele escolhe os melhores alimentos, ele não depende de ninguém pra se alimentar. Ele tem total autonomia. E se você olhar ao redor do tubarão, você vai ver que ele sempre vem com algumas rêmoras. Quem são as rêmoras? São aqueles parasitas que ficam ali ao lado do tubarão. Parasitas mesmos, que ficam se alimentando dos restos, das sobras que o tubarão deixou pra trás. Então, se o tubarão não quiser comer hoje, a remora vai passar fome, a remora não come. A remora, ela depende de sorte pra se alimentar. E a mesma coisa acontece no mercado das licitações, tá? O tubarão, o analista máster, o verdadeiro tubarão, é aquele que fatura acima de 10 mil reais por mês. Por quê? Porque ele já tem o GPS do tubarão. Ele vai com a informação certa pro campo de batalha. Flávia, o que é esse negócio aí do GPS, tubarão? Você vai aprender o GPS do tubarão. Vou começar a te explicar como que funciona o GPS do tubarão a partir da aula 1 de amanhã do intensivão. Você vai entender toda a estrutura, todos os pilares do GPS do analista máster de licitação tubarão. E é por isso que um tubarão tem tanto resultado. É por isso que o tubarão fatura acima de 10 mil reais por mês. Olha, essa minha plaquinha é o que os meus alunos, todos os meus alunos que faturam acima de 10 mil reais por mês recebem. Porque eles já vão pro campo de batalha, mesmo sem experiência nenhuma. Aqui não requer experiência, foge completamente das cartilhas de ensino no intensivão. Requer conhecimento. Conhecimento do quê? Do GPS do analista de licitação. E é esse GPS que você vai aprender a partir de amanhã no intensivão. Então a dor que você enfrenta hoje, ele vem ou da falta de informação, e aí aqui entram as rêmoras. Quem são as rêmoras no mercado das licitações? São aqueles amadores. São aqueles aventureiros. Aqueles que se acham muitas vezes experientes. Tem algumas rêmoras que eu conheço rêmoras trabalhando com licitações há 1, 3, 5, 10, 15 anos. E que não tem resultado. E que não conseguem resultado. Por quê? Porque são amadores. Trabalham com falta de profissionalismo. Trabalham como aventureiros. Trabalham com a cara e a coragem. Acha que licitação é fácil, que aprende na prática, que é só se jogar com a cara e a coragem e tá tudo certo. A falta de informação, então, é o grande vilão e o maior responsável das pessoas não terem nenhum resultado nas licitações. E olha, mais de 95% das pessoas que estão por aí trabalhando com licitações, trabalham como rêmoras, trabalham como aventureiros, como amadores, sem conhecimento. Mas você que tá aqui, você tá se preparando pra se tornar um tubarão. E eu não aceito resultados medíocres pra quem tá aqui junto comigo, determinado e comprometido a se tornar um analista master tubarão. Então, esse problema, ele vem ou da falta de informação ou de informações erradas. Só que é pior ainda, tá? O que é informação errada? Gente, você vai encontrar aqui no mercado das licitações, por aí, muitas rêmoras que vão olhar pra você e vão falar, eu posso te ajudar. Só que esse analista não é um tubarão. Trata-se de uma rêmora. E a rêmora, por mais boa vontade que ela tenha, quando ela tentar te ajudar e ela te dá uma informação errada, meu amigo, o tombo é grande. Porque você deixa de ganhar, você perde licitação por pequenas informações erradas ao longo do caminho. Informações erradas que custam milhões, que custam a sua carreira, que expõem você a riscos desnecessários. Então, toma muito cuidado com as informações erradas que tem por aí. Busque mentores que possam te auxiliar com as informações corretas. E o terceiro problema. Informações que são certas, corretas, mas que não são executadas. Vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que você vai lá, entra no intensivão do analista de licitação, você começa a aprender o GPS do analista de licitação, só que você não aplica. Você fala assim, ah, isso daqui depois eu vejo. Ah, isso aqui deixa pra depois. Ah, não vou ver isso aqui agora. Não executou. Ah, não vou ver isso aqui agora. Ah, não vou ver isso aqui agora. Ah, não vou ver isso aqui agora. Ah, não vou ver isso aqui agora.